Olá, família! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Estou meio assumida por aqui, né? Já faz algum tempo que eu não venho fazer abertura de caixas por aqui. Essa agora é a abertura de caixas do Boticário, do Ciclo 16. Foi um pedido bem pequeno, só para atender a encomenda de três clientes. Aqui veio sacola já do Natal, vieram três sacolas. Esse aqui é o fundo das sacolinhas. Veio a revista do Ciclo 17, a nota fiscal. Aqui tem um Florata Red, feminino encomenda de cliente. Tem dois Malbecs Noir, acho que é assim que se fala, né? De 100ml, aqui está um e aqui está o outro. Por passar esse pedido, eu ganhei este batom em lápis. Vou abrir aqui para mostrar para vocês. Na cor vermelho, deixa eu confirmar a cor aqui para falar para vocês. É só vermelho mesmo. Está com a validade super boa para dezembro de 2025, né? Um ano. E veio também esse desodorante aerosol, que eu acho que estava em falta em algum outro pedido. Aí veio nesse e esse batom. Foram os dois brindes que vieram, tá? E foi esse meu pedido, né? Está para chegar mais dois pedidos, né? Uma da Avon e uma da Natura, que vão chegar ainda. Assim que chegar, eu venho fazer a abertura de caixa com vocês, família. Estou meio sumidinha aqui daqui, né? Mas vou gravar mais alguns vídeos aqui para vocês. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu like, que é muito importante para o crescimento e engajamento do canal. E por hoje é só, família. Beijos com abraço e até a próxima.